A 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 Es FERNAN verso A A A A A A É Idi triste Ele teve que procurar os pequenos sonrisês Choque nas ciências Três dois musicais Estou só com um sulla resso Semínio Toda Ser O LENGAS A CAMENA! O LENGAS A CAMENA! O LENGAS A CAMENA! O LENGAS A CAMENA! A CIDADE NOVASIchi DE LOS O LENGAS A CAMENA! O LENGAS A CAMENA! O LENGAS A CAMENA! O que é isso? 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 O que é isso?